Fala galera do canal Ruliplaygames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Ruligas Tranquilos Bados, vocês chegaram e eu acabei de entrar aqui de Healer Tá um sacrifício desgramento pra poder ser Healer Aqui no, principalmente no level 90 E eu quero muito, mas muito mostrar meu Priest pra vocês, cara O objetivo desse level, desse level, desse vídeo aqui É mostrar meu Priest, mostrar como que ele cura o bichão Cara, foi muito tempo que eu não jogava, eu fiz uns testes ali antes de entrar pra jogar aqui Fazer a dungeon, no caso E eu gostei muito de como que ficou as skills dele Basicamente você tem muito poucas pra poder tacar nos caras Mas ele tem bastante coisa que você pode usar online Oh meu Deus, tô falando tudo errado Tem bastante coisa que você pode usar, tipo shield nos caras, sabe? Tipo, você pode... Olha lá, tá vendo? Eu tô botando shield no tanque ali e deixa arder e eu começo a dar dano E nessa build aqui, disciplina, você vai batendo em todo mundo e vai curando É muito bom, cara, é muito bom Aí as outras skills eu vou mostrar pra vocês De acordo com o que a gente vai jogando Por exemplo, essa aqui Ela impede que a galera sofra dano Deixa eu só confirmar se é isso Eu vou com uma barreira sagrada para proteger o local selecionado por 10 segundos Reduzindo 20% do dano E aí, o que a gente tem que se preocupar? É curar o tanque Colocar sempre bastante shield nele Ele pode colocar 2 shield graças a um talento novo que colocaram ali Achei muito foda isso E aí você pode bater nos bichos Que batendo nos bichos você também cura a moçada Sem contar que tem essa skill aqui, ó Vou apertar o F4 Ele meio que fica assim, ó E aí ele cura também, é da hora Da hora demais Chama súplica E tem essa aqui que também é um talento, né Que é o alo sagrado também Que cura em área E é show demais É uma pena que ela tem um cooldown relativamente grande E a gente sofre um pouquinho Pra poder... Esse tempo de espera pra poder usar ela de novo, né Mas se preocupa basicamente em pôr o shield onde você tem que pôr Bate nos bichos Você tem um demônio das sombras aqui também Sumona ele quando for boss pra vocês matarem O bichão, ele tem um daninho também de joinha E aí você vai ajudando a galera Tem essa skill... Tem uma skill de puxar do pritch que é muito gostoso, cara Você faz assim, ó Ups, chega aí, querido Os caras ficam puto, véi Quando você faz isso Pois é muito troll Dá uma concentradinha aqui Aí também tem uns bônus Olha lá, vai dando dano Você vê que a vida da galera cura automaticamente Você se preocupa sempre em botar shield no tanks Eu não sei falar muito preciso pra vocês, meus queridos Como que tá a classe Se tá valendo a pena ou não criar um pritch Porque esse aqui é só level 91 Pelas skills que eu vi Ele tá muito legalzinho de se jogar assim Mas é... Pode ser que no level máximo Mude de figura, né É mais pra mostrar pra vocês mesmo E pra vocês verem também Essa asa que eu tenho aqui Que foi uma quest que eu fiz em Pandaria Lá que você tem que falar com o príncipe Tem umas firulas desse tipo Pra você... Cara, a quest era grande, véi Mas foi uma das coisas mais legais de fazer Na época de Pandaria E aí você farma essa asa aqui Mas eu acho que ela tá como transmog Ela não é... Não, ela é a verdadeira 616 de level Pra vocês verem como é que tá fraco o negócio Eu não sei se fizer o transmog com essa asa aqui Eu vou poder continuar com o... Meio que... A... A aura aparecendo atrás, né A asa holográfica ali Pode ser que sim Pode ser que não Vamos curar o tank A gente pode curar esse primeiro ataque aqui O penitência A gente pode curar tanto o direct, né Dar um hit direto no tank A asa aparecendo Olha que loucura que é isso, véi Ainda mais com esse set que eu uso de anjo aqui Aparecendo essa asa Fica muito fodelão Fica muito foda A única tretinha É que eu escolhi um undead Pra ser um priest, né E eu... Ó o mago, ó o mago, ó o mago Isso aí, mago Caraca, o daninho da PT Tá relativamente alto Depois... A hora que acabar A gente acabar de fazer essa DG aqui Eu mostrar pra vocês Como que é o priest em ação Eu vou mostrar Mais ou menos Como que configura o Hellbot Que é esse... Esse addon Que eu uso Pra poder fazer as curas aqui, ó Tá? Então não se preocupem Ah, você tá usando o negócio Só pra clicar ali E você já tá castando as skills nos caras Não tem grilo não Eu vou ensinar como é que faz Tem um vídeo aqui no canal Que eu ensino como que coloca os addons no seu PC É... Você tem que ir naquele vídeo lá Ver como que coloca os addons E a partir disso Você vai conseguir Fazer a configuração Que vai aparecer aqui na tela pra vocês Beleza? Acabou na dungeon A gente vai pra esse tópico Esse tópico Usei uma skill em área aqui Só pra garantir Dar um heal direct Tá bem de boas pro meu level A não ser que pareça um boss aqui Muito zika Eu tô só indo na onda O tanque puxa Faz muito tempo que eu não faço essas DG aqui E eu tava conversando com a Lininha Com a Lininha SSP Tá até aqui fechado no... Eu tava perguntando pra ela Putz, tá demorando muito Mas muito mesmo Pra poder fazer dungeon O que que tá acontecendo? Aí ela me falou assim Principalmente nesse level Perto do 90 Tá uma bosta Porque a galera tá upando Pegando poção de XP E indo fazer quest mundial Caramba Desse jeito dá muita XP Muita coisa Mas Dá preguiça, entendeu? E eu tenho que comprar spot Porque Eu não tenho profissão pra fazer ainda É uma coisa que eu posso upar Só lembrando que esse meu priest aqui também Ele é da horda, tá galera? Eu não cheguei a upar priest na aliança E... Pode ser que eu upe mais pra frente Mas como eu já tenho ele aqui na horda Então se eu precisar jogar de priest Eu venho e jogo aqui É... Vai ser legal do mesmo jeito? Sim Vai ser legal do mesmo jeito Porque eu não tenho esse esquema De ficar Ai, tá jogando na horda Tá jogando na aliança Eu gosto das duas facções Gosto pra caramba mesmo Eu acho o WoW um jogo muito completo Que... Que a gente tem que aproveitar os dois lados Cara, olha essa asa, véi Mano Na moral mesmo Tomara que quando eu fizer a transmog Dei pra ficar Ela continuar aparecendo assim Porque é muito louco Eu poderia estar batendo nos bichos ali Mas eu estou usando as minhas magias de cura aqui Pra poder manter a vida da galera alta Eu gosto de ficar... Eu não sou muito bom em ficar dando DPS Tentando curar não Eu prefiro focar na... Em dar cura direto no alvo Que eu tenho que curar, entendeu? Por isso que eu gosto de jogar de druida Cara, o druida é outra classe pra curar Que é sensacional Mas eu acho que Infelizmente eu não tenho nenhum Eu tenho um druida Se eu não me engano Level 70, 80 Dá pra fazer vídeo também Só pra mostrar quais são as skills dele Como que é a jogabilidade E igual eu estou fazendo com o Prist aqui Esse vídeo é um vídeo Pra gente trocar uma ideia Pra eu poder mostrar O personagem que eu tenho Que eu não sei nem pra onde que eu tenho que ir Mas... Cadê, véi? Mano, essa galera me abandonou Ah não, estão ali na frente Vai rapaz Eu configurei Ah não, estou aqui Se eu boto shield Eu tenho um talento Que faz eu correr 40% mais rápido Só de colocar esse shieldzinho aqui Então eu posso ficar colocando ele toda hora Só pra dar um need for speed I got a need for speed A galera aguenta Você tem noção do nível da DG A galera aguenta Sem precisar de healer Bota um shield ali no tanque Pra ele dar um... Só pra ele chegar mais rápido Perto do bicho Só de dar essa penitência aqui também Já dá uma salvada demais Casta uma skill ali Pra ele não tomar tanto dano Em área Bele E fica dando Essa skill aqui Recomposição sombria Você pode ficar castando ela toda hora Nesse nível ela não custa tanta mana E cura relativamente bem Vamos ver aqui Tá vendo que no Hellbot Ele já aparece quanto que vai ser curado Aquele verde mais clarinho Que aparece na frente ali Ele mostra quanto que vai ser curado Do respectivo personagem Que você clicou Isso é bom Pacas Pra você que é healer Você tem que ter algum tipo de Adam Desse Snipe aqui Porque hoje em dia Por mais que seja legal curar na unha É difícil pra arregaçar Nunca fui desses Infelizmente Ai Ai Fudeu hein mano O cara tomou um ali De grátis Eu tenho que ver onde que tá meu Aqui achei Acho que é isso mesmo né Ressurreição Nice O cara tomou uma pedra bem na cabeça E foi praticamente hit kill Não deu nem pra Deu nem pra fazer nada Levanta aí meu bom Vamos lá Vou pegar aqui os meus drops Caraca Ainda não é mais forte que o meu Galera tá tomando muito dano Dá um Dá um Halo Baby I can see you Halo Essa skill aqui é da horinha também Eu acho Essa aqui é uma das mais Cara Deu 4 hits O que Peraí Eu tenho que testar de novo Isso na minha época Ela dava 3 hits Na minha época Tipo Mil anos atrás 1 2 3 4 hits Eu acho que ela foi bufada Então Quando eu jogava mesmo Ela dava 3 hits Não tô botando o shield no tanque Tem que botar o shield no tanque Não sei se tem como Vou testar aqui Olha lá Dá pra botar o shield em todo mundo também Se eu quiser É só ficar castando aqui Lembrando que é o shield do talento Tá galera Esse que eu tô usando aqui Esse que eu tô usando aqui É o clareza de vontade Ele cura um pouco mais o alvo Quando você Põe o shield nele Então Acaba que ajuda bem mais Vou dar uma cura em área aqui Vou dar uns danítios Não tem como O priest é uma das classes Mais legais de curar Se bem que eu tenho um flaco 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 Eu tenho um fraco pra jogar de healer Eu gosto de todos Eu gosto de xamã Um que eu nunca joguei Muito Na verdade eu tenho um low level Mas eu nunca joguei muito de Ai carai Eu nunca joguei de monkey Monkey é gostosinho e tal Cura pra arregaçar Mas também nunca foi meu estilo de jogo Olha o cara Nem deu tempo de curar A galera tá com dano Relativamente bem alto Aí Que coisa Só dá um Recupera a vida de todo mundo E a galera quer fazer o outro já Se quiser ir Vamos mais uma galera Vai que eu tô animado Só joinar Vamos 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 mais uma Que o papo tá divertido Se o tanque aceitar Vai rápido Se não Ah não Não vou outra não Porque eu tenho que explicar pra vocês Como que é Sair da fila Não Sair da fila Perdão galera Desculpa Vamos voltar lá pra cidade Que eu vou mostrar pra vocês Como que configura o Hellbot Pra poder usar Do jeito que eu tô usando aqui Nessa dungeon É sem stress Vocês vão ver Que é basicamente Botou o nome das skills De acordo com Certinho Tem que ter letra por letra Espaçamento Essas coisas Você coloca Escreve lá na configuração De magias E aí você já pode fechar E testar Que é tiro e queda Tiro e queda Não adianta Não adianta Manos Ainda mais pra você Cara Melhor dica Você quer começar a jogar de healer Cria um healer Do level 1 Não upa ele direto pro level 100 não E vai aprendendo Todas as skills dele Vai aprendendo Aí A sua mão Por exemplo Você vai jogar Você memoriza Com a mão Sabe Você sabe Onde que estão as skills É igual quando você vai jogar Overwatch Por exemplo Você sabe Cada personagem O que ele faz De acordo com cada tecla Então se você deixar As suas binds No caso As skills configuradas Pra Desde o começo Você vai saber Mentalmente Sem você precisar Pensar nela E vai acabar Castando e curando Muito mais rápido Do que eu Por exemplo Que não sabia Mais ou menos Onde que estavam as skills Porque eu acabei De configurar Fazia anos Que eu não jogava Com esse share E eu resolvi Revitalizar ele Só pra mostrar Pra vocês Aí aqui Eu tô pensando Em upar ele Cara Eu acho que vai ser O meu primeiro Olha essa asa Velho Não É sensa Pode falar Deixa nos comentários Se você tem Uma asa dessa O que você acha Essa mina aqui Tá apaixonada Numa asinha Lashdenkins E aí O que é essa Não Eu não conheço Eu vou dar um E aí Man É Barra S Eu acho Barra S Opa Ela deve ter gostado Do meu Transmog Oh Pris Com essa roupinha Que sempre chama atenção Não adianta Mas vamos lá Vou mostrar pra vocês Aqui como que é Que configura o Hellbot Você vai lá Naquele esqueminha Vou dar um alt tab Aqui só pra você ver Tá Tá até aberto Oxe Tá aberto aqui O meu tweet Ele geralmente Começa nessa página Aqui Aí você só vai dar um clique Em mods Você clica em Warcraft Você clica em Obter mais addons E aí você digita aqui Hellbot E ele vai aparecer O Hellbot Pra você Você põe pra instalar Isso com o jogo Fechado Tá galera E aí O negócio é o seguinte Depois que você Abriu o jogo Ele vai tá Deixa eu ver Se você falou alguma coisa Não Você vai clicar em opções E aí você esquece Todas as configurações Ele tem como você Mexer com questão De tamanho da barra É Deixar pra parecer Poison Pra deixar pra parecer Tipo Efeitos de De lentidão Tudo que prejudica Seu personagem É Ele Ela achou linda Minhas asas Ela achou linda É da hora né Aí O que eu tava falando mesmo Até esqueci A Bate veio falar comigo aqui Essa pandinha Aí você clica em configurações Você não precisa configurar A barra Nada Voltando ao que eu tava falando Vem aqui em magias E aí você tem Lembrando que tem Três botões no seu mouse Se o seu mouse for normal Ele tem botão direito Esquerdo E botão do meio Que é o scroll Tá Então você vai definir aqui É Esquerdo Você vai primeiro no esquerdo E aí você vê aqui O clique Só o clique Só vai ter que Com o botão esquerdo O que você vai fazer Aí É outro explicativo gente Não tem como Shift e clique É segurar o shift E apertar E clicar E o ctrl clique É a mesma coisa Só que aí Você vai clicar aqui Na No hellbot Tá Fala Ah é shift e clique Mas onde você vai clicar Em cima do personagem Que você quer Usar a skill Se você entrar numa hide Você vai ver que Essa tela aqui Essa telinha Vai ficar gigante Porque ela Ela tá falando comigo Não consigo deixar os outros No vácuo Eu falei pra ela que tava gravando um vídeo aqui Até sentou mano É então Aí tipo Você vai clicar aqui em opções Coloca as magias Você vai fazer isso Pra todos os três botões Botão esquerdo Direito E aí botão 4 Caso o seu mouse Tenha macro Ou eu não sei se isso aqui Interfere no teclado Mas desde que eu uso Desde Quando eu comecei a jogar Ou entendi Esse esquema De hellbot Aqui Eu sempre configuro Só os três botões Tanto porque hoje em dia Não tem mais tanta skill Igual tinha antigamente A maioria é passiva Ou é talento Ou alguma coisa Que você consegue ativar Mais fácil O que eu dou a dica pra vocês Skills castáveis Coloca só no clique Por exemplo Clica com o botão esquerdo Clica com o botão direito Aí você vai castar a magia Ou então faz o contrário As skills instantes Você coloca assim E as outras Você coloca sempre No mesmo padrão Se você colocar uma castável No clique Com o botão esquerdo Direito Aí depois o shift click É alguma instante Entendeu? Tanto faz o botão Que você for utilizar Tenta padronizar Pro seu cérebro Mentalizar mais fácil Pra você conseguir curar Mais rápido Os seus companheiros As skills em área Vocês fazem igual Eu tô aqui Por exemplo Eu aperto o F2 Pra castar aquela skill O F4 Pra castar essa outra skill Entendeu? É coisa que eu não preciso Clicar no personagem Então Em área Então eu não preciso Botar lá na minha configuração Depois que você fizer isso Basicamente Não tem botão de gravar nada Lembrando Mais uma vez galera O nome tem que estar Igualzinho Tá na skill Por exemplo Palavra do poder escudo Aqui você tá vendo Aqui no cantinho direito Da tela Aí você vem aqui Palavra do poder escudo Dois pontos Espaço Tem que tá tudo igualzinho Senão não vai funcionar Beleza? E a skill também tem que existir Se você colocar uma skill Que não existe Não adianta Aí depois é só ir pra farra Sem problema nenhum Você vai clicando Nas skills Usando as habilidades Clica nos personagens aqui Se você clicar nela Por exemplo Já apareceu aqui Como Como target Aí eu posso usar A habilidade nela Aqui também É como se fosse Uma dungeon E tivesse os outros personagens Aí eu posso clicar nela Pra poder curar Beleza? É isso aí manos É muito fácil curar Priest é uma classe Muito gostosa de se jogar Eu vou ver se eu upo o meu Eu queria mostrar pra vocês Como que tá o meu Priest Nesse vídeo aqui E aproveitar E mostrar minha asa sexy Minha foice É muito legal Esse set Cara É perfeito Na moral Esse é aquele de Warlock Que tem uns espinhos No ombro assim também Eu acho muito foda Beleza manos Então é isso aí Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Se você gostou das dicas Por favor Deixe seu like Que é importante pra caramba O canal tá crescendo de pouquinho Graças a vocês Que lembram de fazer isso Beleza? Não precisa compartilhar Com os amigos não Só de você estar aqui Já tá muito bom É... E... O que que é o... Último aviso Entra no Discord Lá no Discord A gente troca uma ideia Se você quiser algumas dicas Minhas Alguma coisa É... Não precisa ser só de WoW WoW É... Do Legend Eu não sei muita coisa Mas o WoW No geral assim Eu manjo bem Então é só a gente trocar uma ideia Beleza? Que a gente vai desenvolvendo É isso aí então Hooligans vazando Aquele abraço É nóis Que do...